Vai mais pra lá, Hugo, é. Feche os olhos. Um, dois, três e já. A Laila está aqui arrumando as coisas dela. Imagina pra quê? Pra quê? Pra quê? Fala aí pra ele. Pra ir na piscina de novo. Galerinha, olha só aqui. Essa coisinha daqui da piscina já tá cheia. E a mamãe tá enchendo a piscina. Galerinha, olha só o que a Laila está fazendo para deixar a piscina montada. É, galerinha, olha só. Eu peguei e pensei assim. Ai, nossa, eu já sei. Eu vou pegar várias cordas e amarrar. Peguei um pouquinho assim. Peguei, passei a corda, dei um nozinho. E agora, eu dei um nozinho aqui, ó, galerinha. E fiz em todos isso, ó. Fiz em todos. Ai, agora já tá mais alto desse lado, ó. Se a sua piscina estiver ficando murcha, aí é só fazer isso que eu fiz, galerinha. Vocês viram? Só me rasgou. Muito criativa a live, viu, galerinha? Porque, na verdade, a piscina, ela tá furada. Porque eu enchi três vezes a piscina. Mas ela, acho que furou, então enche e depois isso daqui murcha, ó. Tá tudo murcho. Tem até uns remendo aqui, ó. Esse aqui tem um remendo. Mas eu não sei onde tá os outros furos. O remendo. Aqui, ó. Esse daqui é um remendinho pra tampar o furo. Vou jogar a bolinha verde. Essa daqui, ó, galerinha. E aí vocês vão ter que achar, certo? Fecha o olho agora, com o olho aberto. Só pra vocês não verem onde vai cair. Fechem os olhos. Um, dois, três e... Já! Pode abrir o olho. Eita! Vai, de novo, daí. Galerinha, parecia que eu fiz um pulo, eu não sei. Fechem os olhos. Fica assim, ó. Carinha, só assim, ó. Aí vem. Mais uma vez, hein? Fecha os olhos. Vai ser... Mais essa e mais uma pra... Porque a mais outra vai ser a gente tá. Tá bom. Um, dois, três e... Já! Mais uma vez. Fecha os olhos. Um, dois... Vai mais pra lá, Hugo. É. Fecha os olhos. Um, dois, três e... Já! Olhos fechados. Um, dois, três e... Já! Vai lá, Edu. Abre os olhos. Isso! Já! Já! Daí, mais uma vez. Fechem os olhos. Na hora que eu falar, já. Abre o olho. Um, dois, três e... Já! Cheguei! 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 A última vez. Um, dois, três e... Ih! Peraí! Errei! De novo. Fechem os olhos. Um, dois, três e... Já! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!